Música A Alerj reuniu na última segunda-feira representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado para apresentarem sugestões e demandas ao Poder Legislativo. Também chamado de CCS, os Conselhos têm um papel fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas por reunir e dar voz à sociedade junto às secretarias e forças de segurança do Estado. O encontro foi mediado pelo deputado Márcio Galberto, que preside a Comissão de Segurança na Assembleia. O parlamentar pretende fazer com que o evento passe a ser realizado trimestralmente. Para isso, vai sugerir que a Comissão de Segurança realize essa agenda como um fórum permanente. Eles são os representantes da área de segurança pública da população. Então, aqui estavam presidentes do Conselho Comunitário de Segurança de diversas regiões, tanto da capital quanto de outros municípios. Nada mais justo que os 70 deputados, e particularmente aqueles que fazem parte da Comissão de Segurança Pública, possam participar também. Por quê? Porque são essas pessoas as fontes primárias. São eles que ouvem, muitas vezes, até primeiro do que a própria polícia ou as forças policiais, as principais demandas dos seus bairros, dos seus municípios, na área de segurança pública. Então, a minha intenção, hoje é claro, foi uma iniciativa minha, do próprio mandato. Mas eu quero abrir para que os outros deputados participem, e principalmente a Comissão de Segurança Pública também, para que esses membros da Comissão de Segurança Pública e os outros deputados possam ouvi-los presencialmente. É necessário que eles ouçam aquilo que está acontecendo nos seus municípios, nos seus bairros, e possam ajudar, como de fato estão ajudando, a área de segurança pública. Ao todo, o estado do Rio possui 72 conselhos comunitários. No encontro, representantes da Baixada Fluminense falaram sobre a importância de ter acesso ao parlamento para apresentarem suas demandas. A esquita hoje, ela precisa, em si, o batalhão precisa de mais efetivo. Efetivo, aparelho como viaturas, como aparelhos coletivos, e um pouco mais de aquela coisa pro policial. O policial tem que ser reconhecido. Muitas das vezes ele não é reconhecido pelo trabalho que ele tem dentro da sociedade, porque ele protege com a própria vida pessoas que ele nunca nem viu. O CCS de Nova Iguaçu trabalha essa questão dessa discussão para além do papel de polícia, então é importante que a gente possa envolver outros atores, envolver as municipalidades para discutir segurança pública também, e ampliar esses fóruns de discussão, esses fóruns de discussão. Então, estar aqui hoje na Alerja, através do mandato, integrando com os outros conselheiros, é fundamental para que os deputados, a Comissão de Segurança, possam entender como é que está o cenário também para a Baixada e no estado como um todo. O presidente do CCS de Niterói falou sobre o problema dos pequenos furtos. Segundo Francis Leonardo, o município tem sofrido conseguidos casos de furtos e arrombamentos de estabelecimentos comerciais, que têm sido violados durante a madrugada. O fato desse tipo de crime ser cometido, na maioria das vezes, por jovens infratores, que acabam sendo liberados após as detenções, é algo que para o Conselho de Niterói precisa ser revisto. Hoje, um dos maiores clamores que acontecem por parte da sociedade civil de Niterói, que o Conselho recebe, é essa que demanda do crime de menor potencial. E aí também é a reformulação, a reforma do Código Penal brasileiro, porque esse mesmo cidadão, esse mesmo indivíduo, ele está sendo preso muitas das vezes, até 50 vezes, e o sistema penitenciário coloca ele de volta, insere ele de volta à rua. E ele volta a cometer o crime, dando a sensação para ele que o que ele está fazendo é algo normal. E não é. É um crime de menor potencial para quem pratica. Mas para quem está por trás dessa situação, nunca mais consegue dormir em paz sem ter a certeza que a sua porta está trancada. Os representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança também falaram sobre assuntos, como, por exemplo, o aumento do número de moradores de rua, os roubos de cabos em vias públicas, também fizeram pedidos para a expansão do programa Segurança Presente para outras regiões do Estado. Porém, a principal demanda apresentada aqui no encontro foi o pedido para aumento de efetivo tanto nas delegacias como nos batalhões de polícia militar do Estado do Rio de Janeiro. Em relação à extensão do programa Segurança Presente, o deputado informou que já pediu a Segov a expansão para os bairros do Meier e do Caxambi. O parlamentar também informou que já oficiou o governo do Estado em relação ao aumento de efetivo e espera que o Poder Executivo possa encaminhar alternativas para implementar essa medida. O problema de efetivo perpassou toda a reunião, como você disse, de Paquetá, Itaboraí, Angra, Mangaratiba e dos vários bairros, né? Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá. Então, isso foi quase uma unanimidade aqui hoje. O problema do efetivo. A alérgia, é claro, os deputados rodam o Estado, os deputados rodam os bairros. Com absoluta certeza, muitos deputados já oficiaram o governo do Estado. Mas acho que nós precisamos, então, juntos, todos esses deputados que já fizeram ofício, cobrando a questão do efetivo, possamos nos reunir com o governo do Estado e entendamos, nos ouçamos, a gente tem que entender hoje se é possível ou não aumentar o efetivo. Sabemos que o governador tem feito os concursos, mas queremos saber se não é possível fazer mais, se o problema é financeiro ou não é, se o problema é o regime de recuperação fiscal ou não, se existem esses entraves para que a área de segurança pública possa se desenvolver. E caso existam entraves no que diz respeito, por exemplo, ao regime de recuperação fiscal, como nós possamos, como nós podemos intervir para que não haja. Legenda Adriana Zanotto